Os ingressos de Paissandu e Santos, essa partida que vai ser realizada no próximo dia 9 de agosto, às 20h lá no Mangueirão, já estão sendo vendidos por parte do Paissandu. E nesse vídeo você vai saber os valores atualizados das entradas, os portões, os setores que a torcida mandante e a torcida visitante estarão posicionados lá no Mangueirão. Então, antes de mais nada, eu peço por gentileza para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder os nossos conteúdos aqui do canal. A tua inscrição, o teu like é muito importante para que a gente continue aqui nessa pegada, trazendo conteúdos para você aqui no canal, para que esse vídeo também seja recomendado para outras pessoas. E além disso também, você ajuda diretamente o canal. Então, bora fazer o canal chegar a 24 mil inscritos. A gente está com 23 mil. Então, bora conseguir aí chegar nessa meta de 24 mil? Eu conto com a tua ajuda, beleza? Bora então trazer a arte com os valores, os portões desse jogo contra o Santos. Está uma imagem aí para você. Essa arte é uma imagem ilustrativa, tá bom? Mas que vai estar mostrando de maneira bem exemplificada quais são os portões, os setores lá no Mangueirão. Arquibancada A3. Essa arquibancada A3 é onde vai estar localizada a torcida do Santos, a torcida visitante. Ela vai estar custando 50 reais. As arquibancadas A1, A2 e A4 estarão localizadas as torcidas do Paysandu. Elas estarão custando 40 reais. Arquibancada Lado B. Todo Lado B do B1 ao B4 estará custando 50 reais. E a Cadeira Lado A vai estar custando 60 reais. E Cadeira Lado B vai estar custando 100 reais. Lembrando que esses ingressos estão sendo vendidos nas lojas oficiais do Paysandu. E também em um site de venda de ingressos que está disponível também lá no site do Paysandu. E aí você me pergunta, Ronaldo, por que está barato para o Paysandu o ingresso no setor A e no setor B está mais caro? É porque culturalmente o setor onde fica a torcida do Paysandu é o setor do Lado B. Então, historicamente, é o Lado B onde fica a torcida do Paysandu. O Lado A é ocupado somente em jogos grandes, em jogos com uma grande procura do torcedor bicolor. E fora também que o Lado A, uma parte do Lado A, vai estar destinada para a torcida do Santos. Recapitulando, arquibancada A1, A2 e A4, 40 reais. Arquibancada Lado B, 50 reais. Cadeira Lado A, 60 reais. Cadeira Lado B, 100 reais. Esses setores são destinados para a torcida do Paysandu. A arquibancada A3 é o único setor do estádio que vai estar destinado para a torcida visitante. E lá vai estar custando 50 reais. Volta a imagem aqui para mim, porque a gente vai agora falar sobre uma outra situação. Muitos torcedores estão aí reclamando do valor do ingresso que está sendo cobrado para a torcida visitante. Isso porque quando o Paysandu joga de visitante em alguns estádios, o setor do ingresso visitante custa às vezes 100 reais, 200 reais. E aí a torcida ficou bastante irritada com esse valor que é cobrado dentro do setor visitante da torcida do Santos aqui no Mangueirão. O fato é que esse jogo vai ter sim uma grande procura na torcida do Paysandu, que deve ocupar os lugares no Mangueirão. É claro que tudo envolve também o jogo contra o Vila Nova, que vai ser realizado nesta segunda-feira. É a partida que antecede o jogo contra o Santos. Mas o fato é que o torcedor Bicolô vai comparecer sim no Mangueirão para apoiar o Paysandu nessa partida importantíssima pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, torcedor? Você concorda com os valores desses ingressos? Coloca aí nos comentários. Inclusive, eu vou sugerir para vocês um vídeo que eu fiz logo no início do canal, que foi um vídeo mostrando a reforma do Mangueirão. Então, se você ainda não conhece o Estádio Olímpico, você que vem para cá pela primeira vez, ou você que já frequenta o Mangueirão, mas quer ver como foi esse processo de reabertura do Estádio Olímpico do Pará, é só você clicar no vídeo sugerido que está aqui em cima, ou então você pode clicar no vídeo que está aqui na descrição do vídeo, no link, melhor dizendo, que está aqui na descrição do vídeo, para você ver esse material, que foi um dos primeiros materiais do canal RS Live Esportes, e é um dos materiais com maior audiência. Tem mais de 50 mil visualizações. Então, dá uma olhadinha lá. E claro, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Comenta aí, qual é a tua expectativa para o jogo contra o Santos, e se você concorda com esses valores que estão sendo colocados, disponibilizados à venda, nesses ingressos para o torcedor Bicolor e também para o torcedor Santista, que deve comparecer também no Mangueirão. Tamo junto, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.